Começando a comparação, o Samsung Galaxy A6 Plus é um smartphone 4G dual chip com 16 cm de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Por sua vez, o Asus Zenfone Max Pro também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,9 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o A6 Plus tem tela infinita de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 24 megapixels com flash. Já na parte da frente do Max Pro, temos display Full View de 6 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do A6 Plus, vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do Max Pro também traz os sensores digitais, mas com câmera principal dupla de 13 e 5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A6 Plus chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador Octa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o Max Pro vem com o Android 8.1 puro e processador Octa-Core ligado com 3 ou 4 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o A6 Plus tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o Max Pro conta com bateria 5.000 e com armazenamento de 32 ou 64 GB. Expansível até mais 2 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar parcelado ou com desconto. E para terminar, os destaques finais do A6 Plus são as funções de tela sempre ligada com informações importantes e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do Max Pro são o desbloqueio por reconhecimento facial e o alto-falante potente. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus